12h51, bom dia pra você, uma ótima madrugada. Nós estamos, neste momento, chegando ao vivo aqui direto dos estúdios da Rádio Conte com o nosso plantão de jornalismo. Estamos ao vivo agora, 2h51min, pra informar que a Luan Promoções, a empresa do Wesley Safadão, acabou de cancelar o show do cantor que aconteceria nesta sexta-feira, dia 31 de maio, em Barra do Garças, e também o show que ocorreria no sábado, dia 1º de junho, na cidade de Tangará da Serra. O show, portanto, foi cancelado agora à noite, a confirmação já de madrugada, e você que está acompanhando agora a Rádio Conte, o show do Wesley Safadão foi cancelado. Vamos ler aqui o comunicado da empresa, do escritório, do cantor Wesley Safadão, da Luan Promoções. A Luan Promoções vem, através desta, informar que os shows do Wesley Safadão, programados para este final de semana, 31 de maio de 2019 e 1º de junho de 2019, nos municípios de Barra do Garças, Mato Grosso, e Tangará da Serra, Mato Grosso, foram adiados. Pedimos desculpas aos fãs e admiradores do cantor, porém, o mesmo não se encontra em condições emocionais para realizar a sua apresentação, diante dos fatos ocorridos com Gabriel Diniz nesta semana. Na oportunidade, informamos ainda que o cantor Wesley Safadão terá o grande prazer de realizar a sua apresentação nas novas datas nas cidades citadas, sua agenda deve seguir normalmente na próxima semana. Então, desde o acidente com Gabriel Diniz, teve já essa possibilidade, mas, ontem, durante o dia, o próprio Safadão confirmou que faria o show, mas ele não melhorou, ele está muito comovido, chorando bastante, praticamente não sai do apartamento em que ele mora e, agora, à noite, finalzinho da noite, comecinho da madrugada, a confirmação do escritório informando, né, os contratantes que o show foi cancelado. Então, o show em Barra do Garças desta sexta-feira, dia 30, aliás, desta sexta-feira, dia 31, e o show de Tangará, no dia 1º de junho, oficialmente estão cancelados. Logo mais às sete horas da manhã, nós teremos uma edição especial do Giro Conte com todos os detalhes do cancelamento do show, do plantão de jornalismo Vander Lima para a Rádio Conte.